A Comissão de Finanças da Câmara realizou a primeira audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019. Sem qualquer representante da Prefeitura, poucas pessoas estiveram presentes, entre elas servidores, assessores de vereadores, representantes da área da educação e a CIRP. É um espaço que a gente precisa fortalecer, estimular que a população participe desse espaço para que a gente contribua no exercício da cidadania, para que a cidade seja uma cidade melhor. O que a gente trabalhou foi em cima de temas que a gente acredita que estão um pouco contemplados nesse plano. A gente tem um olhar também muito forte para a questão da produtividade nos distritos industriais, que hoje estão muito mal cuidados, e fizemos uma reivindicação importante, eu acho que talvez essa seja fundamental, no sentido do aprimoramento do ensino público do município. Felizmente a Prefeitura não mandou nenhum representante aqui para nos ajudar no dia de hoje. As pessoas começaram a trazer algumas informações, trazendo várias propostas, e na próxima semana estaremos novamente reunidos, e vamos colocar as propostas que as pessoas trazem aqui para a gente, para que a gente possa fazer uma Ribeirão melhor, uma Ribeirão para o futuro. A Ribeirão para o futuro.